Eu acho que tudo o que disser a partir de agora pode fazer de mim um visionário ou um idiota. Porque é muito difícil o prever. Acho que é claro para todos que o modelo de negócio vigente, que é o da publicidade digital, está falido. E não vai ser o futuro. Ou pelo menos não vai ser o futuro tal como nós o conhecemos hoje. Também é claríssimo para nós que as pessoas já dão consome em mídia e, no caso particular do jornalismo, notícias como o faziam há 10 anos. E, portanto, eu olho para as minhas filhas e olho para os milíneos, etc. E nem consigo perceber às vezes porque o comportamento é completamente diferente do nosso e dos nossos pais. E, portanto, é verdade que todos os meios de comunicação social hoje estão num dilema, alguns com problemas maiores que outros, principalmente aqueles que vêm do papel e dos mídias tradicionais, em se transformarem e encontrarem modelos sustentáveis. E, para dizer a verdade, tirando casos muito isolados que, por sinergias de vários negócios que têm nos grupos, conseguem alguma sustentabilidade, a maior parte deles estão em déficit muito grande.